Agora são 2 horas e 8 minutos, nós voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira. Ela foi aberta pelo deputado Elismar Prado. E neste momento está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Sávio Souza Cruz. Vamos acompanhar. Às 10 horas e 12 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patrus, Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, Alencar da Silveira Júnior e até o deputado Virgílio Guimarães e Zé Reis, tendo havido coro. Deputado Marquinhos Lemos, segundo o secretário ad hoc, processo de leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que o presidente suspende a reunião por uma hora e 25 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto dos trabalhos, é anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei complementar nº 72 de 2021. Vem à mesa e é submetida a votação nominal e aprovada, requerimento da deputada Ione Pinheiro, solicitando adiamento de votação do referido projeto por cinco dias. A seguir, é submetida a discussão e votação nominal e aprovada em primeiro turno, com 51 votos favoráveis e nenhum contrário, a proposta de emenda à Constituição nº 6 de 2019. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de resolução nº 147 de 2021, a presidência suspende a reunião por dez minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto dos trabalhos, faz uso da palavra para discutir na matéria o deputado Guilherme da Cunha, após o que tem o projeto sua discussão encerrada. Nesse passo, vem à mesa o requerimento do deputado Bartô, solicitando a inversão da preferência de votação, de modo que o vencido em primeiro turno seja apreciado em primeiro lugar quando o presidente deixe de receber requerimento do deputado Guilherme da Cunha por ser idêntico ao requerimento do deputado Bartô. Arto contínuo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do requerimento os deputados Bartô, Coronel Sandro, Delegado Eli Grilo, Duarte Bechir e André Quintão, após o que é o referido requerimento submetido à votação nominal e aprovado. Na sequência, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de resolução nº 147, de 2021, na forma do vencido em primeiro turno. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 112, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, nº 113, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei nº 2.385, de 2021, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Cleitinho Azevedo, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 2.385, de 2021, na forma do vencido em primeiro turno. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 2.414, de 2021, na forma do vencido em primeiro turno, 2.784, de 2021, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei nº 3.285, de 2021, faz uso da palavra para discutir na matéria o deputado Guilherme da Cunha, após o que tem o projeto sua discussão encerrada. Nesse passo, vem à mesa requerimento do deputado Guilherme da Cunha, solicitando a inversão de preferência de votação, de modo que o vencido em primeiro turno seja apreciado em primeiro lugar, quando a presidência deixa de receber requerimento do deputado Bartô, por ser idêntico ao requerimento do deputado Guilherme da Cunha. Ato contínuo é o requerimento submetido à votação nominal e rejeitado, após o que é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 3.285, de 2021, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 11 de maio de 2022, presidência do deputado Charles Santos. Às 14 horas e 15 minutos comparecem o doutor Jean Freire, deputado Ana Paula Siqueira, deputados Betinho Pinto Coelho, Carlos Pimenta, Celinho Cintrocel, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Duarte Bechir, Elismar Prato, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Guilherme da Cunha, João Leite, Leninha, os deputados Mauro Tramonte, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendem Meusquita, Sábio Sousa Cruz, Tiago Cota, Ulisses Gomes e Virgílio Guimarães. Com a presença de 24 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Ata da reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 12 de maio de 2022. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 4 minutos, comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Dr. Jean Freire, Alencar da Sujeira Júnior, Arlen Santiago, André Quintão, Bartô, Bosco, Celinho Citrocel, Charles Santos, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro Silva, Duarte Bechir, Fábio Velarde Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitri, Elita Arquínio, João Leite, a deputada Laura Serrano, os deputados Sábio Sousa Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes e Virgílio Guimarães. Com a presença de 25 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, 17 horas, 14 horas, anunciando a ordem do dia. São essas as atas, presidente. Em discussão as atas, não havendo quem sobre elas se manifeste, duas por aprovadas. Com a palavra, deputado Elita Arquínio, para as funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Primeiro do governador. Primeiro do ministro. Mensagem do excelentíssimo senhor governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 197, barra 2022, do governador do Estado, indicando o deputado Roberto Andrade para líder do governo nesta casa. Segunda mensagem, número 198, barra 2022, do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei número 3.723, 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2023. Terceira mensagem, número 129, 2022, do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei número 3.724, 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Procuradoria-Geral de Justiça, do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Correspondência, ofício número 897, barra 2022, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado relativa ao exercício de 2021. Ofício número 906, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o inteiro teor do despacho exarado pelo excelentismo do senhor conselheiro relator Gilberto Diniz, nos autos do balanço geral do Estado referente ao exercício de 2021, no qual comunica que, em razão da abertura de vista ao governador do Estado nos referidos autos, fica suspenso o prazo constitucionalmente previsto para a emissão do parecer prévio daquela corte nos termos do parágrafo 3º do artigo 233 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado. Essa é a leitura da correspondência. Obrigado, deputado. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Não se encontra. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta. A palavra é de Vossa Excelência. Boa tarde, senhores e senhores. Deputados, senhoras e senhores colaboradores desta Assembleia Legislativa, funcionários abnegados e competentes. Meus amigos. Presidente, eu quero, nessa tarde, abordar o tema de transporte através das várias regiões de Minas Gerais. A mobilização dos mineiros que precisam e necessitam de estradas, de melhores estradas, de estradas mais bem atendidas, construções de outras novas estradas. Nós sabemos aí do esforço que o governador Romeu Zema tem feito para que muitas estradas que já necessitam de restaurações profundas, de recapeamentos, elas possam serem recapeadas, consertadas de uma maneira mais urgente. E a gente sabe que a última intervenção que nós tivemos em Minas Gerais foi no governo de Aécio Neves e também no governo de Antônio Anastasia. Nesse período, mais de 200 vias de acesso de estradas mineiras foram pavimentadas. Era o caos. Lá na nossa região do norte de Minas, nós tínhamos dezenas de municípios que não tinham a via de acesso asfaltada. E veio o programa Pro Município e, através deste programa, estas dezenas de municípios tiveram esse benefício tão importante. A partir daí, nada aconteceu. Veio o governo Pimentel, praticamente não fez nenhuma via de acesso. Se fez, foi uma ou duas pontualmente para atender interesses políticos partidários. e não só deixou de fazer, como também deixou que as estradas se acabassem. E isto aí, a gente está vendo agora o reflexo desse desleixo, desse abandono que aconteceu no governo passado. E agora, nós estamos vendo aí que muitos municípios estão passando por sérias dificuldades. eu estive reunido com vereadores da cidade de Montes Claros, de uma maneira muito especial, o vereador Aldair Fagundes, e este vereador apresentou um documento na Câmara Municipal da cidade de Montes Claros, assinada por todos os outros 22 vereadores, e ele é encaminhado ao governador Romeu Zema e ao deputado, a este deputado, deputado Carlos Pimenta, certamente outros deputados receberam este documento solicitando providências para asfaltar o acesso do distrito de São João da Vereda. E eu vou explicar essa história. Montes Claros tem mais ou menos 11 ou 12 distritos distantes da sede 10 quilômetros, outros até 60 quilômetros, e todos os distritos, todas as vias de acesso dos distritos de Montes Claros estão sendo pavimentadas através de um programa do prefeito Humberto Soto, já deu a ordem de serviço para asfaltar Aparecida do Mundo Novo, Miralta, Hermidinha e vários outros distritos. Um programa jamais visto e que eu tenho conhecimento, eu nunca também vi um programa deste em qualquer município mineiro. Distritos são sempre relegados a um segundo plano. Eu não sei em outras regiões, mas na região nossa, lá do Norte de Minas, do Jequitonha, os distritos não têm um programa dessa natureza, dessa envergadura, desse tamanho do programa lançado em Montes Claros. Dez distritos terão suas vias de acesso asfaltadas com recursos próprios da Prefeitura de Montes Claros. Não tem um centavo, não tem nenhuma participação do governo do Estado e nem do governo federal. O prefeito Humberto Souto lançou esse programa e esse programa, como tudo que acontece em Montes Claros, o recurso já está garantido, separado, depositado, para que a empresa vencedora da licitação, ela possa imediatamente dar a ordem de serviço, porque sabe que vai fazer o serviço e que vai receber em dia. Mas, dentre esses distritos de Montes Claros, apenas um distrito, que é o distrito de São João da Vereda, ele não terá a sua via de acesso asfaltada pela Prefeitura de Montes Claros, porque essa via de acesso é uma estrada estadual. E um distrito que fica a 30 quilômetros de Montes Claros, ela fica no meio entre Montes Claros e Coração de Jesus, esse distrito, ele hoje, ele tem a sua estrada um movimento violento, porque a Copasa, ela utilizou ao longo dos 60 quilômetros, ela utilizou para colocar as margens da rodovia de cascalho, de terra, a adutora que vai trazer água do São Francisco para Montes Claros. Então, são caminhões dia e noite, trazendo muito incômodo à população, muita poeira, muito barulho, e a Copasa, ela está fazendo essa obra também, uma obra muito importante para a nossa cidade. Então, aumentou muito o movimento da estrada de Montes Claros, da sede de Montes Claros ao distrito de São João da Vereda e desse distrito à Cidade Coração de Jesus. E os vereadores da cidade de Montes Claros, eles assinam esse documento e nos pedem para que a gente possa interceder junto ao governo e nós tomamos a iniciativa de procurar o diretor-geral do DR, Dr. Robson, e o secretário de Infraestrutura, o secretário Fernando Marcato, pedindo para priorizar essa estrada estadual para que ela possa receber a pavimentação asfáltica e aí sim nós teremos em Montes Claros 100% dos seus distritos asfaltados. Eu quero neste momento fazer um apelo ao nosso governador, fazer um apelo ao secretário Fernando Marcato, um homem correto, um homem sério, uma pessoa que tem todas as condições de exercer e exercer bem o cargo que ocupa, que é secretário de Estado de Infraestrutura. E nós vamos pedir a priorização para que a Secretaria Seinfro possa autorizar o projeto. Salvo engano, nós já temos o projeto, é um projeto antigo de 2014, quando o então governador Antônio Anastasia lançou o programa de caminhos de minas interligando regiões e esse projeto, salvo engano, já está pronto, precisando ser apenas readaptado à atualidade do momento, que já se decorreram oito anos, e nós vamos então marcar essa audiência com o secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, convidar os vereadores de Montes Claros, convidar os vereadores também de Coração de Jesus, para que estejam presentes e nós possamos fazer então esse apelo ao governo do Estado para incluir na prioridade o projeto dessa estrada e aí sim, a partir do ano que vem, nós tentarmos conseguir recursos, seja de orçamento próprio do Estado, seja de transferências, enfim, nós vamos participar ativamente disso, para que essa estrada possa ser autorizada e priorizada. Eu quero terminar, presidente, também falando ainda sobre as estradas do norte de Minas, numa forma de agradecimento. Eu falava da competência do secretário Fernando Marcato e o secretário, através do governador Romeu Zema, ele autorizou o recapeamento total da MG 401, que liga Janaúba ao Porto de Manga e dessa estrada ao projeto Jaíba. talvez seja uma das principais estradas, também a mais estragada que nós temos em Minas Gerais. São buracos intermináveis, estragando os carros, atrapalhando muito o transporte, o escoamento das frutas do projeto Jaíba, e são dezenas de caminhões que saem do projeto Jaíba todos os dias, e nós estivemos na Secretaria de Infraestrutura com o vereador, presidente da Câmara Municipal de Jaíba, o vereador Dezin da Frente 3, a Frente 3 é uma área do projeto Jaíba, e foi então priorizado, foi autorizado, e as máquinas já estão fazendo seus canteiros de obras, as empresas vencedoras das licitações, eu estou falando do projeto de 74 milhões, que foi priorizado pelo governo Zema, e hoje essas máquinas já se instalam na cidade de Jaíba, e no projeto Jaíba. Então, muito obrigado aí, e um louvor à competência. É muito bom quando você se vê diante de secretários altamente capacitados e competentes, e o secretário de Infraestrutura é um destes secretários do governo Zema. É bom quando você vê que nós temos pessoas que se interessam verdadeiramente pelas coisas importantes de Minas Gerais. É bom quando você vê um governo como o governo Zema, que reconhece a importância do projeto Jaíba, que mesmo com todas as dificuldades, mesmo passando por todos os momentos difíceis que passou como governador desse Estado, ao receber um Estado quebrado, ao receber um Estado em que no seu primeiro mês de governo ele enfrenta, enfrentou com galhardia, enfrentou com coragem o rompimento da barragem de Brumadinho, fazendo com que as finanças de Minas pudessem despencar como despencaram. É bom quando você vê um governo que sabia das dificuldades da saúde dos municípios, uma dívida monstruosa, bilionária deixada pelo governo passado. E o governo Zema, ele não só está dando conta das suas responsabilidades de governo, como ele também está pagando as dívidas, o mal feito, o que deixou o governo passado, e o governo está honrando estes cumprimentos, essas responsabilidades. Então, eu queria agradecer muito ao secretário Fernando Marcato, ao diretor-geral do DR, nosso companheiro e amigo Robson, doutor Robson, e ao nosso governador Romeu Zema, pela coragem com que estão governando este estado, mas principalmente pela competência com que governa Minas Gerais e nos faz acreditar que nós teremos um estado mais justo, nos faz acreditar que vale a pena acreditar e apostar na boa política e na boa prática da política. Então, termino a minha fala pedindo ao governo essa visão diferenciada para o norte de Minas, para o vale do Jequitinhonha, para o vale do Mucuri, que precisamos das nossas estradas asfaltadas e agradecê-lo por tudo de bom que tem feito por nós mineiros. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado professor Clayton. Professor Clayton, com a palavra, com a palavra, deputado Bartô. Obrigado. 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 Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem ouve a gente de casa. Boa tarde a todos aqui na Assembleia também. Hoje eu vim falar sobre a questão de Montes Claros. Houve uma invasão de terra numa fazenda bem próxima à cidade, 10 minutos do centro. e o que chamou a atenção lá foi que a população toda se comoveu e agiu em prol do que era certo. A gente entende como que muitas pessoas acreditam que essa luta por terras sejam legítimas e que há muita desigualdade, pessoas passando fome, pessoas sem condições, mas não é passando por cima de direitos dos outros que irá se resolver essa situação. lá foi uma situação onde um povo invadiu a terra fazendo manobras que deixam passar outra impressão, onde havia se consolidado realmente uma invasão, onde eles estavam lá consolidados com casas, isso e aquilo, mas não, foram invasores mesmo, construindo rapidamente barracas em poucas horas e querendo fazer valer uma situação que não existe, uma situação onde havia consolidado aquela invasão, que é uma mentira, pois o próprio proprietário estava lá o tempo inteiro e mostrando insatisfação com aquela invasão. chamaram a polícia, os próprios invasores chamaram a polícia, que realmente é de se assustar uma situação dessa, que é literalmente o poste mijando no cachorro, pois invadem a terra de outras pessoas e ainda chamam a polícia para o proprietário da terra, mostrando mais uma vez que a situação de conflito estava em curso e que havia ali um delito flagrante de invasão de terras. Pois bem, ali o proprietário com toda a calma, tentando conversar, tentando resolver, tentando fazer acontecer o que é certo, o que é justo, os invasores saírem de suas terras, começou a comover toda uma cidade que não aceita essa falta de respeito ao direito sagrado da propriedade. Então, a população espontaneamente se comoveu e se mobilizou e aqui eu deixo meus parabéns a esse povo, aí sim, eu como deputado aqui, que sou representante de um povo, me sinto muito grato de ver um povo que não se omitiu, um povo que lutou pelo que é certo e defendeu o sagrado direito da propriedade. Então, queria subir aqui e deixar registradas essas palavras para poder realmente enaltecer quais são os valores que a gente defende nessa sociedade, quais são os valores que levarão a nossa sociedade à prosperidade, porque quando você pensa assim, propriedade, parece uma coisa meio capitalista, mas não, a propriedade é o direito sagrado que decorre de outros dois direitos que é a vida e liberdade. Toda vez que uma pessoa coloca a liberdade dela de escolha para trabalhar e dedica seu sangue e seu suor, ou seja, sua vida em prol daquele trabalho, na verdade, ela quer construir um futuro digno para ele mesmo e para seus entes queridos. E é através da propriedade que ela vai acumulando condições para que esse futuro seja próspero. Então, o recado que o Estado tem que dar, o recado que a sociedade deu ali é que deve ser respeitado acima de tudo esse direito, pois, quando você resguarda aquilo que a pessoa constrói com seu próprio suor, com sua própria liberdade, você está resguardando toda uma sociedade de que, sim, você pode correr atrás, sim, lute por um futuro melhor, que sua propriedade vai estar resguardada. Então, parabéns ao povo de Montes Claros, parabéns às lideranças locais, aqui eu destaco João Damásio e Aline de Bastos, que fizeram um excelente trabalho ali, conversando, ajudando ali, junto ao tumulto que estava ocorrendo, fazer da forma mais passiva possível, mais pacífica possível, e conseguiu ali retirar aqueles invasores sem nenhuma agressão, sem nenhum problema, tudo dentro da legalidade. Então, realmente, é de encher meus olhos, de lavar a minha alma, ver uma população que luta por aquilo que ela acredita e que ela sabe que são os valores corretos para poder criar uma sociedade próspera. Parabéns, Montes Claros. Muito bem, com a palavra a deputada Ana Paula. Boa tarde, presidente, boa tarde, queridas colegas deputadas, colegas deputados. Hoje eu quero fazer aqui, presidente, uma reflexão e lembrar que nós estamos no maio laranja e como deputada, como coordenadora da frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente aqui na casa, como professora, como mãe, tenho o compromisso e a obrigação de lembrar desta data e deste mês de maio laranja como referência ao dia 18 de maio, que é amanhã, para marcarmos o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Existe uma campanha que é a campanha Faça Bonito e o que nós queremos é que toda a nossa população, todos os mineiros, todas as mineiras possam fazer bonito ao refletir sobre essa questão e ao se comprometer com a promoção da dignidade das nossas crianças e adolescentes e a proteção contra o abuso e a exploração sexual. Eu tenho um dado que eu queria compartilhar aqui hoje no nosso plenário. Ao menos 15 crianças e adolescentes são exploradas e abusadas sexualmente em Minas Gerais por dia. Esse dado é um dado muito impactante, gente. Somente no ano passado o número de registro foi de 6.469 conforme os dados que foram compartilhados pela Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança do nosso Estado. Até março de 2022 já foram registrados 1.368 vítimas. No cenário nacional o problema é ainda maior porque cerca de 102 mil denúncias foram realizadas no Disque 100 e no 180. Então, é muito importante falarmos sobre isso. É muito importante lembrarmos que o Maio Laranja ele traz essa reflexão e essa conscientização para a nossa população. na última sexta-feira no dia 11 de maio nós recebemos em uma audiência pública aqui na Assembleia o Fefe Kang a doutora Paola do Ministério Público diversos jovens o Maurício do Circo Belô estavam presidindo acompanhando a audiência como solicitantes para discussão desse assunto eu e também o deputado doutor Angelo Freire e tantos outros. reforçamos a importância da política de prevenção e da produção de levantamentos do Estado de dados e estatísticas que possam orientar as políticas públicas. E aqui presidente eu quero reafirmar a importância de trabalhar na elaboração de políticas públicas que possam garantir a proteção às nossas crianças e insistir reafirmar a importância das políticas públicas de prevenção para que as nossas crianças e adolescentes possam ter um atendimento vindo do Estado que garanta a elas uma vida segura. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a presença do Moisés que é coordenador do Perkang inclusive foi homenageado também na audiência da sexta-feira passada com o forte compromisso que ele tem de articular toda essa frente de apoio de proteção e defesa das nossas crianças. Amanhã também dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial e é também um dia muito importante de discutirmos a saúde mental as políticas públicas integrais que tratam a questão do ponto de vista da dignidade humana porque não queremos aprisionamentos mas nós precisamos que as políticas também atendam as necessidades das pessoas e hoje nós sabemos que no Estado de Minas nos diversos municípios nós temos uma precariedade uma precarização inclusive também da política de saúde mental e ao sairmos dessa situação pandêmica nós também sabemos que boa parte da nossa população tornou-se mais ansiosa mais angustiada e que demanda o serviço de saúde mental recebemos ontem também presidente a carta de um manifesto que se chama nenhum aprendiz a menos foi uma um manifesto contra a medida provisória número 1116 e também ao decreto 11.061 de maio de 2022 ambos do governo federal que ataca a política de aprendizagem e praticamente inviabiliza contratações reduzindo de forma significativa o número de vagas os auditores fiscais estimulam uma redução de cerca de 432 432 mil vagas de aprendizagem no Brasil eu me preocupo bastante com essa questão porque isso é um desmonte de mais uma política pública no Brasil que afeta diretamente adolescentes jovens meninas e meninos eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade e sei da importância dessa experiência sobre todos os pontos de vista e eu queria aqui saudar e cumprimentar a Maria Elvira que é coordenadora do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador Fectipa Minas Gerais ela trouxe pra gente esse manifesto e nós inclusive realizaremos uma audiência pública aqui na casa pra aprofundar nesse debate e trabalhar no sentido de garantir essa política pública tão importante para os nossos adolescentes e jovens hoje também presidente eu quero chamar novamente a atenção daqui de todos os mineiros e as mineiras que nos acompanham especialmente dos meus colegas deputados e deputadas sobre a Serra do Curral o nosso patrimônio questão de preservação sim mas também de identidade de todos e todas as Belo Horizontinas de todos os mineiros é uma questão que tem chamado a atenção de todos os brasileiros em âmbito nacional e até internacional uma área presidente que é a quintal da minha casa eu sou moradora da regional leste de Belo Horizonte e a Serra do Curral está logo ao lado eu venho aqui mais uma vez solicitar aos meus pares senhores deputados e senhoras deputadas que assinem o pedido que apresentei aqui da instalação de uma CPI eu apresentei esse pedido para que possamos apurar as circunstâncias em que se deu essa licença ambiental porque nós já temos um processo em curso de tomamento de patrimônio da Serra do Curral já poderia ter sido analisado já poderia ter sido inclusive decretado patrimônio provisório e a celeridade que se deu a aprovação da licença ambiental para mineração na madrugada do dia 30 de abril o conselho de patrimônio o Conec patrimônio estadual já deveria ter emitido essa licença provisória que inclusive a legislação federal permite o parecer já está pronto e segundo as informações que eu coletei a reunião que estava marcado para análise desse dossiê foi suspensa por falta de energia elétrica e nunca mais aconteceu então presidente é extremamente importante o compartilhamento dessas informações para que quem ainda não assinou saiba a seriedade que é essa discussão da Serra do Curral realizamos aqui na Assembleia uma audiência pública no dia 5 de maio e fizemos também uma visita técnica no dia 9 de maio diretamente lá na Serra e só ficou mais evidente nessas duas atividades institucionais formais da casa o quanto é importante discutirmos e analisarmos esses aspectos que envolvem o licenciamento da mineração a questão do patrimônio e que vão culminar na suspeição do licenciamento que foi aprovado pelo COPAN na visita técnica além de termos uma visão clara do quanto que será desmatado dos problemas de impacto na flora e na faula nós também tivemos encontramos com águas límpidas limpas e que serão afetadas eu registrei aqui algumas preocupações que eu quero compartilhar com meus colegas deputados e deputadas o IBAMA não deu a anuência no processo de licenciamento o projeto também não recebeu análise sobre os aspectos do risco hídrico da Copasa temos recentemente na semana passada a exoneração do presidente do IEFA o Felipe Cardoso Pires que inclusive foi quem questionou a licença concedida ao projeto da mineração na Serra do Curral impactos na fauna e na flora e esta mineração na Serra do Curral ameaça inclusive a existência de 526 espécies e animais 120 ameaçadas de extinção além da retirada de vegetação de mata atlântica preservada até então e esses dados não sou eu que estou aqui do meu conhecimento sem técnica dizendo quem disse isso são técnicos especialistas professores o projeto Manuelzão especialistas ambientais gente que dedica a vida com o estudo então nós estamos falando de coisa muito séria além de tudo isso a prefeitura municipal de valorizões não foi ouvida e agora também questiona esse licenciamento nós não podemos desconsiderar aqui presidente os riscos da crise hídrica e do comprometimento dessa área que conserva importantes nascentes na nossa região esse empreendimento ele será dividido em duas fases que serão implementadas a operação ao longo de 13 anos né nós estamos falando de um tempo também extenso o projeto prevê exploração de 31 milhões de toneladas de minério de ferro essas são preocupações importantes colegas deputados e deputadas além né eu estava escutando aqui o deputado Carlos Pimenta aqui nosso presidente hoje falando da questão dos caminhões lá no norte do barulho da poeira tudo isso também impacta aqui com essa mobilização e com essa possibilidade de mineração na cena do curral nós votamos aqui deputados e deputadas o projeto Marginal mas nunca mais manifestamos o nosso repúdio a questão da tentativa de destruição da serra da moeda vocês têm compromisso com o futuro então eu peço insistentemente que assinem conosco a CPI temos 24 assinaturas precisamos de mais duas para que possamos colocar esse debate em pauta aqui na casa e trabalhar para a suspensão dessa licença de mineração na serra do curral essa temática é extremamente importante presidente eu sei que tem muitos colegas que não são de Belo Horizonte que não conhecem com profundidade esse território mas eu falo pelo acompanhamento que faço desde sempre das questões socioambientais aqui na casa desde o início do nosso mandato ordenando inclusive a frente parlamentar em defesa do meio ambiente e eu faço essa convocação e esse pedido aos meus colegas assinem conosco para que possamos revogar e impedir mais uma agressão uma violência ao meio ambiente e a destruição da nossa identidade aqui em Belo Horizonte para encerrar presidente faço aqui também um compartilhamento de uma reflexão hoje dia 17 de maio é dia internacional contra a homofobia lesbofobia bifobia e transfobia nesse dia de combate a LGBTfobia que seja antes de tudo um dia de profunda reflexão o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTs no mundo estar vivo para a comunidade LGBT é o maior ato de resistência e para nós compreender esse processo refletir e respeitar é o compromisso social e humano que temos que ter então que hoje seja além de tudo um dia de profunda reflexão e respeito a vida muito obrigada presidente muito obrigado deputada Ana Paula não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo primeiro do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 10.334 de 2022 da comissão de desenvolvimento econômico 11.081 a 11.083 11.095 11.099 2022 da comissão de trabalho 11.086 11.101 11.103 a 108 11.110 a 11.112 da comissão de direitos humanos 11.088 a 11.089 da comissão de segurança pública 11.116 118 a 121 da comissão de transporte publicos para fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de agropecuária de defesa do consumidor reuniões extraordinárias de 11 de maio de 2022 e comissão de direito do desenvolvimento econômico uma reunião extraordinária de 12 de 5 de 22 ciente publicos requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário número 1249 de 2022 do deputado Gleicon Franco e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o centenário da radiofonia no Brasil a presidência defere requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário 1250 de 2022 do deputado Cássio Soares solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2557 de 2021 que agora aparecer em comissão a presidência defere requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno discussão votação de parecer de redação final parecer de redação final do projeto de resolução número 147 de 2021 do deputado Eli Grilo em discussão parecer não há oradores inscritos inserça a discussão também não há oradores inscritos para encaminhar a votação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação de redação de redação de redação de redação Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de resolução número 147 de 2021. Votaram sim 12 senhores e senhoras deputadas. Está aprovado o parecer. O projeto de redação final. Aparecer. Aparecer a redação final do projeto de lei número 112 de 2019 do deputado Charles Santos. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos, como também não há para encaminhar. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal. Em votação. Agora em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 112 de 2019. Esse projeto é do deputado Charles Santos. Ele trata de fila única para a realização de cirurgia bariátrica no estado de Minas Gerais. O projeto foi aprovado em reunião na semana passada e agora o parecer de redação final do projeto está em votação aqui no plenário. Votaram sim 19 senhores e senhoras deputadas. Está aprovado o parecer. O parecer de redação final do projeto de lei número 113 de 2019 do deputado Douglas Mello. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos. Incerça a discussão. Em votação. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação neste momento, o parecer de redação final do projeto de lei número 1113 de 2019. Esse projeto é de autoria do deputado Douglas Mello. A proposta trata da criação do programa estadual de prevenção ao suicídio e de promoção do direito ao acesso à saúde mental aqui no estado de Minas Gerais. Votaram sim 20 senhores e senhoras deputadas. Está aprovado o parecer. O parecer de redação final do projeto de lei número 2385 do deputado Cleitinho Azevedo. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, aparecer. Agora, em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 2385 de 2021. O projeto é do deputado Cleitinho Azevedo. Ele propõe a redução do pagamento da taxa de renovação de licenciamento anual de veículos. Votaram 20 senhores e senhoras deputadas. Está aprovado o parecer. O parecer de redação final do projeto de lei número 2414-2021 da deputada Leninha. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, aparecer. O plenário da Assembleia vota neste momento o parecer de redação final do projeto de lei número 2414-2021. E 21 é um projeto de autoria da deputada Leninha. Ele altera uma lei do ano de 2017 que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e da promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado. Votaram 20 senhores e senhoras deputadas. Está aprovado o parecer. O parecer de redação final do projeto de lei número 2784 do deputado Sávio Souza Cruz. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos para discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, aparecer. Agora em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 2784 de 2021. Esse projeto de lei é do deputado Sávio Souza Cruz. Ele concede atendimento prioritário às pessoas com fibromialgia em estabelecimentos públicos aqui no Estado de Minas Gerais. Votaram sim 17 senhores e senhoras deputadas. Está aprovado o parecer. O parecer de redação final do projeto de lei número 3285 do Procurador-Geral de Justiça. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. Agora é a vez da votação do parecer de redação final do projeto de lei número 3285 de 2021. Esse projeto é de autoria do Procurador-Geral de Justiça. Ele faz modificações no quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público de Minas Gerais. Votaram sim 17 senhores e senhoras deputadas. Está aprovado o parecer. Votação de requerimentos. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Votação do requerimento número 8722 de 2021 da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Em votação, o requerimento da Comissão de Administração Pública, a comissão pede informações ao secretário de Estado de Cultura e Turismo sobre o posicionamento do IEFA acerca da anuência para o empreendimento minerário na Serra do Curral em 2017. E a disponibilização de toda a documentação relacionada a esse empreendimento. Esclarecendo se havia algum procedimento de licenciamento sobre esse empreendimento ativo na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que justificasse a análise no bojo desse estudo, conforme afirmado pelo secretário Leônidas Oliveira em reunião da Assembleia Fiscaliza. Oraram-se em 15 senhores e senhoras deputadas. Está aprovado. Está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 10.787 de 2022 da Comissão de Cultura. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Este é o segundo requerimento da pauta de votação de requerimentos desta reunião ordinária. Neste requerimento, a Comissão de Cultura pede que seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura e Turismo um pedido de informações sobre os valores executados, projetos, proponentes e beneficiados nos três mecanismos de financiamento da cultura previstos na Lei nº 22.944 de 2018, para subsidiar o monitoramento do sistema de financiamento da cultura em Minas, no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Ao todo, são 13 requerimentos na pauta de hoje. Votação do requerimento 10.788 de 2022 da Comissão de Cultura. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Neste momento, os deputados votam um requerimento da Comissão de Cultura. A Comissão solicita que seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo um pedido de informações sobre a execução dos recursos da Lei Aldir Blanc, a Lei Federal nº 14.017 de 2019, aqui no Estado de Minas Gerais, para subsidiar o monitoramento do sistema de financiamento à cultura aqui em Minas, no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022. Votaram sim, 13, senhoras e senhoras e deputadas. Está aprovado. Requerimento nº 10.789 de 2022 da Comissão de Cultura. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Este é mais um requerimento da Comissão de Cultura. É o quarto requerimento da pauta de hoje. Neste requerimento, a Comissão solicita que seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo um pedido de informações sobre a execução físico-financeira das ações e dos programas relativos ao fomento à cultura no Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023 e na Lei Orçamentária Anual referentes ao ano de 2021. Votaram sim, 10, senhoras e senhoras e deputadas. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 10.809 de 2022 da Comissão da Pessoa com Deficiência. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Passamos agora para a votação do quinto requerimento da pauta de hoje em que a Comissão da Pessoa com Deficiência solicita que seja encaminhado à secretária de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre a previsão de oferta em 2022 de cursos de capacitação voltados à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Bem como sobre o atendimento das pessoas com deficiência por essas ações nos últimos três anos. Especificamente quanto a alguns pontos como, por exemplo, o número de pessoas com deficiência atendidas e os cursos ofertados. Votaram sim, 9, senhoras e senhores deputados. Está aprovado o requerimento. Nós ainda temos vários requerimentos, para ser exato, sete requerimentos a serem votados. Eu faço um apelo aos senhores e senhoras deputadas que estão participando desta reunião para que nós possamos fazer a votação dos mesmos. Votação do requerimento número 10.811, 2022, da Comissão de Pessoa com Deficiência. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Neste sexto requerimento da pauta de hoje, a Comissão da Pessoa com Deficiência pede informações, desta vez à Secretária de Estado de Educação, sobre a previsão de oferta em 2022 de cursos de formação e capacitação profissional de pessoas com deficiência, sobre o atendimento desse público por ações de educação profissional, desenvolvidas diretamente pela Secretaria ou em parceria com outras instituições nos últimos três anos. E eles pedem também, a Comissão pede também informações sobre o número de pessoas com deficiência atendidas, os cursos ofertados e a modalidade de realização dos cursos. Votaram sim, 13 senhoras e senhores deputados, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.813, da Comissão de Trabalho. O plenário vota agora o sétimo requerimento da pauta desta reunião ordinária, esse requerimento é da Comissão de Trabalho. E a Comissão pede que seja encaminhado à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, um pedido de informações sobre os beneficiários dos programas emergenciais de transferência de renda executados pelo Estado entre os anos de 2020 e 2022. A Comissão do Trabalho pede que seja indicado o número de beneficiários por programa, os valores dos benefícios e beneficiários por região. Votaram sim, 13 senhoras e senhores deputados, está aprovado o requerimento. Atendendo a solicitação do deputado Charles Santos, que nos pede, que nos solicita, que conste o seu voto de aprovação em toda a matéria que está sendo apreciada. Votação de requerimento 10.814, 2022, da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Neste momento está em votação o oitavo requerimento da pauta desta reunião ordinária de plenário. É o requerimento da Comissão de Trabalho, que solicita que seja encaminhado à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, um pedido de informações sobre as entidades da rede Cuidar, beneficiárias dos recursos provenientes do Acordo da Vale, indicando os critérios adotados para a distribuição dos recursos, o número de entidades atendidas por tipo de atendimento realizado, os valores repassados e também os municípios abrangidos. Votaram sim, 14 senhoras e senhores deputados, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento no número 10.815, da Comissão do Trabalho. A mesa opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Agora os deputados votam o requerimento de número 9 da pauta de hoje. É um requerimento da Comissão do Trabalho. Essa comissão solicita que seja encaminhado à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, um pedido de informações sobre as áreas identificadas no mapa de demandas que orientaram o planejamento e a execução das ações de qualificação e educação profissional no Estado, especificando o número de vagas oferecidas em 2022 por área de formação e por regional. Votaram sim, 14 senhoras e senhores deputados, está aprovado. Requerimento número 10.823, de 2022, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Agora vamos para o décimo requerimento da pauta de hoje. É um requerimento da Comissão de Assuntos Municipais. A Comissão solicita que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico um pedido de informações resumidas em um relatório por região e por município da Execução Físico-Financeira da Ação 1020 Minas Reúrbi, prevista no PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental, nos anos 2021 e 2022. Votaram 13 senhoras e senhores deputados, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 10.884, da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. Este requerimento da Comissão de Assuntos Municipais trata-se de um pedido de informações ao diretor-presidente da Copasa sobre o total, ano a ano, desde 2009, de agências da Copasa em funcionamento em Minas Gerais. O total, também ano a ano, desde 2009, de equipes de serviço para manutenção e operação das redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. E também, neste mesmo período, os investimentos em manutenção e operação das redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no estado de Minas Gerais. Votação do requerimento 10.885, de 2022, da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Agora está sendo votado um requerimento da Comissão de Administração Pública. A comissão pede informações ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais. São informações sobre o total, ano a ano, desde 2009, de agências da CEMIG em funcionamento do estado. O total, também ano a ano, desde 2009, de equipes de serviço para operação e manutenção da rede elétrica. E o total, também ano a ano e também desde 2009, de investimentos em manutenção e operação da rede de distribuição de energia elétrica. Votaram sim nove senhoras e senhores deputados. Está aprovado o requerimento. E, por último, votação do requerimento 10.886, da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação. O último requerimento da pauta de hoje é um pedido de informações da Comissão de Administração Pública ao diretor-presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. A comissão pede informações sobre o total de processos de regularização fundiária concluídos, de novas unidades habitacionais concluídas, nas quais a Coab Minas atuou como agente promotor. Isso tudo, o total ano a ano, desde o ano de 2009. A comissão pede também o total de imóveis adquiridos para a implantação de unidades habitacionais ou para o funcionamento da Coab Minas, com detalhes dos valores. Votaram sim onze senhoras e senhores deputados. Está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 18, às 10 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. E para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são três horas.